Boa noite. Porto Alegre pode ser, daqui a bem pouco tempo, uma referência para o Brasil no que diz respeito à inovação e ao empreendedorismo. Esse é o objetivo da Aliança para a Inovação da Capital, idealizada por três universidades gaúchas, a URGS, a PUC e a Unicinos. Para falar sobre o assunto, o programa de hoje recebe o professor Jorge Aldi, Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC do Rio Grande do Sul. Frente a Frente está começando. Também participam do programa desta quinta-feira os jornalistas Paulo Giovanni Borges, diretor-geral da Agência Rádio Web, Clarissa Barreto, diretora criativa da Cartola Agência de Conteúdo e Laura Glier, professora universitária. A ideia central da Aliança para a Inovação de Porto Alegre é melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na capital. Isso é possível a partir de um ambiente que proporcione a interação de diferentes atores e mecanismos para inovar. É o chamado ecossistema de inovação. Professor Jorge, gostaria que o senhor, muito bem-vindo, parabéns pela iniciativa, acho que é uma iniciativa muito importante para o futuro, não só de Porto Alegre, acho que do Rio Grande do Sul, de todos nós gaúchos. Gostaria que o senhor começasse explicando um pouquinho esse conceito de inovação e essa proposta que foi lançada agora. Bom, Vitor, inicialmente uma satisfação estar aqui participando do Frente a Frente. Ecossistemas de inovação, ambientes de inovação, são plataformas de desenvolvimento hoje em dia que estão por trás ou estabelecem as condições ou estabelecer as condições daquelas economias, daquelas sociedades que hoje lideram o desenvolvimento econômico e social no mundo como ferramentas do processo de desenvolvimento. São um produto da sociedade do conhecimento, são um produto do século XXI, vamos dizer assim. É um movimento que se inicia na década de 50 nos Estados Unidos, que se alastra por diversas cidades do mundo desde então, principalmente no Hemisfério Norte. e em Porto Alegre nós estamos, enquanto universidades, enquanto instituições de educação superior, muito ligados nisso que está acontecendo porque as universidades, elas são a mola propulsora desse processo de criação de valor na sociedade que nós vivemos hoje, desde a década de 50, desde o pós-segundo da Guerra Mundial, em todo o mundo. Não é diferente na América Latina, mesmo que tenha sido mais tardio, né? Esse é um movimento aqui na América Latina que começa 50 anos depois, vamos dizer assim. Mas estamos presentes, estamos querendo atuar nesse sentido também. E essa aliança, qual é a ideia da aliança entre as universidades? Bom, a aliança entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul e a Unicinos é no sentido de unir forças, de atuarmos em conjunto em prol do desenvolvimento econômico e social da nossa sociedade. E, de novo, isso é um movimento no mundo inteiro. Se nós olharmos os ambientes mundiais de maior dinâmica de desenvolvimento econômico, tecnológico e social, se a gente pensar no Vale do Silício, que normalmente vem no imaginário de todos nós, se nós pensarmos em países inteiros, como a Finlândia, Israel, Suécia, se nós pensarmos em regiões específicas da Espanha, da Alemanha, nós vamos sempre identificar grandes universidades, grandes polos geradores de conhecimento. Não é por nada que a sociedade é uma sociedade que nós vivemos do conhecimento, ou seja, a geração de talentos, pessoas qualificadas que tenham condições de transformar esse conhecimento em riqueza, é a chave central do sucesso no século XXI. Pessoas talentosas, o uso de tecnologia de forma intensiva, criatividade, são elementos centrais do processo de desenvolvimento, que é muito diferente dos fatores centrais de desenvolvimento do século passado, ou de dois, três séculos atrás. Gostaria de saber como é que vocês pensam em trabalhar a questão da formação do jovem para a inovação e o empreendedorismo. Nós sabemos que é um desafio desde o ensino básico, desde a educação básica, mudar o mindset das pessoas para se voltarem para o empreendedorismo. Como é que vocês imaginam trabalhar isso em cursos de graduação, nas três universidades, que muitas vezes têm currículos muito tradicionais e que não abrem muito espaço para isso? Claro que alguns cursos são mais propícios, como os cursos de tecnologia. Como é que vocês pensam em trabalhar isso? Laura, eu te diria assim, a pergunta, assintomaticamente, sendo a primeira, ela é muito importante, porque realmente quando a gente fala de inovação, o que a gente está falando mesmo é de educação. A inovação é fruto de uma estrutura educacional e de uma formação adequada. Talentos é o fator crítico, é o fator mais importante quando a gente fala de inovação, quando a gente fala nesse mundo que a gente vive hoje. Então a questão da educação, a questão da formação dos jovens, os últimos dados que se tem disponível, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, diz que mais de 60%, 70% dos jovens que estão na escola hoje vão trabalhar em profissões que sequer existem, vão desempenhar atividades que sequer sabemos quais são daqui a uma década. Então o desafio da educação é enorme, o desafio de desenvolver mecanismos e usar as modernas tecnologias no processo educacional é enorme. E eu te digo assim que, ao menos na minha visão, isso não é uma questão só na graduação, não. Isso aí vem desde o ensino básico, o desejo, a vontade de estudar, por exemplo, ciências, as áreas tecnológicas de modo geral no nosso país é uma situação muito peculiar. Nós temos alguns desafios muito grandes nessa área. Nós temos hoje mais ou menos 8 milhões de estudantes de educação superior, de graduação, 8 milhões em educação superior e mais ou menos 6% desse total estão em áreas tecnológicas, como engenharia e ciência da computação. É muito pouco para desenvolver um país na sociedade que nós vivemos hoje. Não que seja a área mais importante, não é a área mais importante, mas também não dá para alicerçar um processo de desenvolvimento com 6% dos estudantes. E vejam que no Brasil nós temos algo ao redor de 15, 16% da população entre 18 e 25 anos em educação superior. É muito pouca gente, 15%. Imaginem que desses 15%, nós temos 6% atuando nessas áreas tecnológicas. É pouco para desenvolver um país no século XXI. É pouco para desenvolver um país na sociedade que a gente vive, que é fruto de uma revolução da tecnociência, da segunda metade do século XX. Então, você aborda bem o desafio da educação enorme, não só dos mecanismos e dos formatos de ensinar, mas também os conteúdos e como despertar na juventude vocações igualmente importantes, de uma forma melhor distribuída no nosso país. Nessa linha que a Laura perguntou, eu queria entender um pouquinho como é que vocês pretendem suprir esse gap na educação. porque a gente teve alguns cortes na área de pesquisa, uns cortes bem contundentes. Então, eu queria entender um pouquinho como é que vocês pretendem suprir esse gap de falta de mão de obra ou de falta de incentivo governamental, se vai ser na prática, como é que vocês pretendem operacionalizar esse projeto. Clarice, eu te diria assim, a gente tem que separar um pouco as coisas também. Uma aliança como essa entre universidades em prol do desenvolvimento e da criação de um ecossistema de inovação e de empreendedorismo em uma cidade. Porto Alegre não é a primeira a fazer isso. Ela também não vai resolver os problemas estruturais da economia e da sociedade brasileira há de décadas, de séculos, para falar a verdade. Então, agora, sem dúvida nenhuma, a gente pode contribuir muito. As universidades no mundo inteiro e na nossa cidade também, não só a PUC, URGS e Unicinos, mas o conjunto das instituições da nossa cidade, elas contribuem de uma forma muito significativa na formação de gente, na formação de pessoas qualificadas para atuarem nas mais diferentes áreas. O que essa aliança vai fazer, como ela tem o foco na área de inovação especificamente, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter ações conjuntas na área de formação, cursos de especialização, mestrados profissionais, ou seja, um conjunto de ações que qualifiquem os profissionais, tanto da área de gestão, quanto da área aplicada, quanto da área empresarial, quanto da área de governo, com relação a isso. Agora, sem dúvida nenhuma, também não vai resolver problemas que são próprios da sociedade brasileira. Insisto nesses números que me impressionam muito. Quando a gente analisa aqui, dos nossos jovens em idade de educação superior, de 18 a 25 anos, nós temos algo ao redor de 15, 16% cursando educação superior, fazendo graduação, a gente vê que tem um desafio social aí, como país, como nação, gigantesco. Agora, o nosso foco qual é? O nosso foco é realmente construir coletivamente um imaginário, uma nova visão de futuro para Porto Alegre, uma visão de futuro que visualiza e que transforme Porto Alegre, achou a palavra chave essa? Transforme Porto Alegre numa cidade muito legal para se viver, numa cidade muito legal para se trabalhar, numa cidade muito legal para se divertir, numa cidade mais segura, numa cidade que use a tecnologia para qualificar o trabalho, que use a tecnologia para qualificar a segurança, que use a tecnologia para qualificar a mobilidade urbana, que use a tecnologia para melhorar os ambientes, as regiões da cidade, identificar vocações em regiões da cidade que possam ser verdadeiros polos e radiadores de novas empresas, startups e assim por diante. Então, tem uma série de desafios aí, mas também não são desafios ao ponto de... Resolver os problemas. Resolver os problemas do mundo, né? Queria puxar um fio aqui dessa conversa em relação a, digamos assim, a nossa estrutura de ensino hoje, né? A gente conhece um sobrinho ou um parente, enfim, algum filho de um amigo, de uma amiga e tal, que é muito talentoso lá com seus 14, 15 anos, né? E aí, diferente de mim, que tenho 54 anos, então lá quando eu tinha 10, 15 anos, né, o acesso que eu tinha à informação era só, ia buscar a leitura, tinha que fazer alguma coisa. Hoje as pessoas têm um acesso muito rápido à informação. E ela, eu não estou falando em qualidade da informação, estou falando quantidade e acesso. Só que essas pessoas hoje têm melhor capacidade de desenvolver esse talento. Aí quando elas enxergam o colégio, que eu tenho que fazer aquela seriação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oito, nove anos lá na... Aí depois ele tem que enfrentar a faculdade, aí mais um, dois, três, quatro, cinco anos. No entanto, ele tem um talento que está ali explícito, né? A universidade ou as universidades estão preparadas hoje para receber esses talentos sem fazer essa exigência dessa seriação, de todo esse caminho que às vezes as pessoas não querem percorrer. E às vezes, assim, tem muitas pessoas formadas, incompetentes, e muitas pessoas do mercado que não têm formação e são muito competentes. E às vezes o mercado impede que essas pessoas avancem, enfim, que elas busquem situações empreendedoras, que elas possam trazer um benefício, inclusive, para a sociedade. Paulo, sem dúvida nenhuma, dividindo essa tua pergunta, essa tua reflexão, mais que uma pergunta, em dois pontos e conectando com a primeira pergunta da Laura, sim, as universidades têm como influir e como ajudar nesse processo, não a partir do momento que o guri e a guria chegam na universidade para fazer um curso de graduação, mas lá do ensino básico, lá do ensino médio, atuando junto aos colégios, fomentando esse espírito empreendedor, essa vontade de empreender, essa vontade de desenvolver, transformar ideias em realizações. Sim, podemos fazer isso e devemos fazer isso, fazemos muito pouco ainda como universidades. Não tem dúvida que essa aliança vai possibilitar algumas ações nesse sentido no futuro, ao longo do tempo, à medida que ela vai evoluindo. Ações que já nossas instituições têm individualmente, cada uma delas já desenvolve projetos, a PUC já desenvolve projetos nesse sentido, assim como a URGS, assim como a Unisinos. Agora, essa questão da formação, a outra dimensão da tua reflexão é a questão do ambiente de ensino que nós temos hoje, do ambiente educacional à luz da sociedade que a gente vive hoje e as características desses jovens que nasceram, eu estive agora dando uma palestra, uma aula inaugural recentemente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu estava me dando conta ali, conversando com aquela gurizada, que talvez seja a primeira geração que hoje está chegando na universidade, que nasceu nesse século. Os gurias que estão hoje com 17 anos, eles todos nasceram neste século, eles são já frutos do século XXI, muito diferente de todos nós, né? Nós fizemos essa transição, estamos tentando fazer essa transição, né? Para essa sociedade do conhecimento que a gente vive hoje. É evidente que essa gurizada vem com outro conjunto de valores, outro conjunto de expectativas, que já não são mais alinhadas com aquela visão da época que nós estudamos, desse processo seriado, desse processo cadenciado, de professor em sala de aula. Hoje em dia tem todo esse mundo das tecnologias online de aprendizagem. Hoje em dia essa gurizada toda anda com esses aparelhos celulares na mão, que tem uma capacidade computacional superior a qualquer computador de 10, 15, 20 anos atrás. E fazem chover de baixo para cima com esses equipamentos, né? A vida dessa juventude hoje passa pela intermediação da tecnologia. São frutos dessa revolução da tecnociência do ano passado. Nós temos desafios enormes na área de ensino, nós temos desafios enormes na área das empresas, da compreensão das empresas, da importância da inovação nesse processo. Nós temos desafios enormes dos meios, dos atores públicos, dos governos, em todas as instâncias, de entender o que é liderar uma nação no século XXI, o que é liderar uma nação de jovens com essas características e essas demandas diferenciadas que tu colocastes. A criação de ecossistemas de inovação em determinadas regiões, citei algumas do mundo, posso citar de Porto Alegre, cidade de Recife, cidade de Florianópolis, são cidades que num determinado momento da sua trajetória, nessas últimas décadas, passaram a buscar explicitamente, com intencionalidade, se posicionar como ecossistemas de inovação que atraiam esse imaginário do empreender, esse imaginário do inovar, de criar startups e assim por diante. Nós já temos experiências no Brasil nesse sentido. Porto Alegre talvez seja a cidade que reúna os ativos mais importantes no país. Se nós olharmos, nós temos aqui uma das três melhores universidades federais do Brasil, que é a URGS. Nós temos duas das três melhores universidades privadas do país, que é a PUC e a Unicinos. Nós temos condições de criar um ambiente como esse. Agora, para isso, porque a gente não fez antes, se é algo tão... O que a gente não fez antes? Porque nós temos também uma característica cultural e alguns aspectos próprios da nossa cultura, da nossa vivência, principalmente nas últimas décadas, que nos levou a um processo... Não sei como me expressar sem causar... De grenalização de tudo o que fazemos e tudo o que propomos, né? De estarmos toda hora reinventando e recomeçando tudo, porque é uma visão diferente da anterior. Eu acho que chegou a hora da gente realmente unir forças. O que as universidades estão tentando fazer é mostrar que é possível, sim, inclusive no Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, a gente trabalhar junto para crescer junto. Porque a diferença dos séculos passados e das décadas passadas dava para crescer sozinho. No mundo que a gente vive hoje, que é um mundo global e conectado, não dá para crescer sozinho. A gente tem que crescer juntos. Acho que as universidades estão mostrando que é possível desenvolver ações conjuntas, alinhadas, articuladas. E a gente espera que esse exemplo, ou essa iniciativa, ela venha a incorporar outras instituições da nossa cidade, da área de ensino. Ela estimule que os empresários e muitas empresas participem desse processo. Ela estimule que as instâncias de governo, especialmente a Prefeitura de Porto Alegre, participem desse processo. A assinatura da aliança que o Vitor citou na abertura, o prefeito da cidade assinou como testemunha naquele evento uma pessoa de um renome internacional muito importante, que é o José Piquet, presidente da Associação Internacional de Áreas de Inovação e Parques Tecnológicos. Uma associação internacional muito respeitada. Assinou como testemunha, que é uma pessoa que vai participar desse processo também de construção ao longo dos próximos anos. Então é uma caminhada. Vocês já estão com algum projeto em mente, alguma coisa que já esteja mais encaminhada, ou prestes a acontecer? Eu te diria que a primeira entrega, que é fruto já de pelo menos um ano de conversas e de reuniões, muitas reuniões, muitas articulações, um ano é um ano mesmo, exatamente esse é o tempo. A primeira entrega, vamos dizer assim, foi a assinatura dessa aliança. Para quem está acostumado com o nosso ambiente, já deve ter ficado, poxa, tem alguma coisa diferente acontecendo aí, tem algum sinal diferente sendo dado, tem alguma expectativa nova que se cria na construção desse futuro. Porque qual é o grande dilema que a gente tem aqui nesse mundo da educação superior, nesse mundo do século XXI, nesse mundo da sociedade do conhecimento que a gente vive? Nós temos instituições na nossa cidade, nós temos instituições no nosso país, nós vamos falar da nossa cidade, que formam profissionais em diversas áreas, do mesmo nível que qualquer jovem formado nas melhores universidades americanas, ou europeias, podem escolher a que quiserem. O nível de formação que nós temos aqui é muito elevado. Tem dois aspectos. Um é para poucos, né? Se nós pensarmos que é 15% da população, é para poucos, né? 15% não dá para dizer que é a maioria, né? É uma parciala pequena que consegue chegar na educação superior. E outro aspecto é que esse jovem nosso, que é formado aqui, e que está pronto para ser um cidadão global, para ser um cidadão conectado no mundo, ele, no momento que ele vai se jogar, ele não encontra as condições para realizar o sonho dele, e construir aqui o sonho de futuro dele. E o que acontece com muitos desses jovens? Eles vão fazer isso fora daqui. Quem aqui de nós não conhece, não tem um filho, um primo, um sobrinho, um amigo, que foi realizar o seu sonho fora daqui, nos Estados Unidos, em Santa Catarina, na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá? Pois é, até a gente conversava sobre isso, nós três aqui somos a área da comunicação, a gente estava falando sobre mercado antes, né? E eu sempre digo assim que o Rio Grande do Sul tem dois problemas, um problema é a falta de dinheiro, que isso já é há um bom tempo, e o outro problema é um problema de mentalidade, né? Eu, por exemplo, construí uma empresa, faz 17 anos que ela existe, e com quatro anos de empresa eu me dei conta, se eu ficar abaixo do Mampituba eu vou morrer, ou eu avanço para trabalhar acima do Mampituba, ou senão aqui vai ser o meu cemitério mesmo, e não vou demorar muito para morrer, vou virar apenas um case, né? E a impressão que eu tenho é que o Rio Grande do Sul não consegue reter os seus talentos, reter os seus empreendimentos, né? Eu conheço, por exemplo, algumas situações de empresas de agência de internet que nasceram aqui e hoje atuam em São Paulo, né? No máximo deixam a mão de obra trabalhando aqui, mas a atuação é muito em São Paulo. Aí eu pergunto o seguinte, será que essas empresas são incompetentes para acessar o nosso mercado, ou será que o nosso mercado, de certa forma, não é muito conservador para enxergar esse empreendedorismo? Ou talvez esteja no momento de nós nos unirmos e construirmos um ecossistema de inovação e de empreendedorismo que seja mais adequado ao momento da sociedade hoje, que responda a esses questionamentos que tu trazes, que seja uma resposta ao potencial dessa juventude nossa que está saindo das universidades ou que está nas escolas e está bolando coisas legais para fazer, e como eu digo, que elas realizem aqui seus sonhos. Elas não precisem passar do Mampituba, não que não seja legal lá para cima do Mampituba, é muito legal, mas que elas possam fazer isso daqui. Porque uma das características desse mundo que a gente vive hoje é essa noção do glocal, né? O glocal é eu consigo ser muito global atuando localmente. O que nós temos que criar é uma mentalidade global, o nosso ambiente, o nosso mercado é o mundo, é global, mas os nossos pés estão no local, a nossa cidade é Porto Alegre, o lugar que nós temos que transformar no melhor lugar do mundo para viver e para se divertir e para trabalhar é Porto Alegre. E daqui eu gero essas plataformas globais de desenvolvimento. Isso é um ecossistema de inovação de classe mundial. Isso a gente encontra, não é um sonho utópico, não alcançável, a gente encontra em diversos países do mundo, desde a década de 50. A gente encontra, inclusive, em alguns lugares do Brasil, em uma dimensão ainda incipiente, mas a gente encontra. Por que não Porto Alegre? Nós temos o mais difícil, nós temos os ativos mais importantes para isso. Talvez o que nos falte mesmo é essa capacidade de construir junto essa visão de futuro. E não cada um construir a sua, porque daí fica tudo muito difuso, né? Tu nunca vai para lugar nenhum porque tu não sabe onde é que está indo. Na hora que a gente consegue se unir e fazer com que essa pequena semente de uma aliança para a inovação entre três universidades se alastre para um pacto da inovação da cidade de Porto Alegre e agregue os meios empresariais, as empresas, as entidades, os atores públicos e assim por diante, nós podemos começar a construir uma história diferente. Nós podemos começar a construir algo um pouco diferente. Que o teu próprio relato que tu fazes da tua empresa, da tua percepção de que se não subir do Mampituba, tu não vai conseguir se desenvolver, seja o contrário. O pessoal que está para cima do Mampituba queira vir para cá porque aqui é um ecossistema legal, local, né? É um ecossistema local, enraizado na nossa cultura, nas nossas tradições, mas aberto para o mundo, né? Plataformas de desenvolvimento para o mundo. Esse é o sonho, essa é a visão de futuro que a gente tem que construir. Eu acho que o maior sinal dessa aliança é essa noção de fazer isso juntos. E esse seja o maior desafio para a nossa sociedade, para a sociedade gaúcha, que tem uma tradição, principalmente nos últimos anos, de uma certa dificuldade, vamos dizer assim, de construir sonhos comuns, né? Compartilhar objetivos comuns. A gente tem que encerrar essa fase e começar uma fase nova nesse sentido. Professor, o senhor falou que o prefeito lá no lançamento, né? Assinou lá como testemunha, enfim. E com entidades empresariais, vocês já chegaram a conversar? Tem alguma entidade interessada em também se unir nesse esforço? Olha, nós já tivemos conversa, temos diversas reuniões marcadas porque esse evento realmente despertou um interesse que, sobre um certo aspecto, nos assustou um pouco. Nós não esperávamos ter tanta repercussão, né? Mas, assim, de forma alguma se esperava tanta repercussão. Então, nós temos já agitamentos feitos e contatos feitos, assim, imediatamente, essa semana, em função do que aconteceu, com diversas entidades empresariais. Vou te citar algumas, assim, que formalmente a gente já conversou. Que nós estamos... Fiergs, Abine, Endeavor, Amshan e por aí vai. É muito impressionante a repercussão. Eu acho que talvez a gente esteja vivendo um momento na sociedade brasileira, e não é uma questão só nossa aqui do Rio Grande do Sul ou de Porto Alegre, eu acho que a gente está vivendo um momento, talvez, tem tanta notícia ruim, tem tanta... Tem tanta... Tanto problema, tanta discussão, tanta briga, que quando aparece alguma notícia legal, assim, alguma coisa do tipo, gente se reunindo para pensar um futuro melhor, parece que chama atenção, sabe? Poxa vida, tem gente que ainda pensa no futuro, né? Porque a gente está muito amarrado com o passado, né? E discutindo o que aconteceu. Então, a sensação que nos dá é essa, né? A gente organizou um evento, um momento entre as três universidades, entre os três reitores, porque isso é uma postura dos nossos reitores, é um processo liderado pelos nossos reitores, e a gente viu que é só ver o espaço lá, o espaço que a gente fez, tinha o dobro de pessoas do lado de fora do que dentro, a gente não sabia o que fazer, porque não esperava de forma alguma a quantidade de gente e a cobertura de imprensa que a gente teve. Talvez realmente a sociedade brasileira, gaúcha, a nossa, a porto-alegrense, esteja à procura de um pouquinho de futuro, né? É uma demanda reprimida aí. É, acho que é uma demanda reprimida um pouquinho de futuro, né? Pensar que dá para a gente realmente construir algo que melhore a nossa qualidade de vida, que segure os nossos talentos aqui, que realmente nos motive, nos faça falar com alegria da nossa cidade, do nosso futuro, mesmo que no momento a gente tenha um monte de desafios, um monte de dificuldades, porque o que eu acho que faz a gente se retrair não é a dificuldade. O que faz a gente se retrair é não ter a perspectiva de resolver no futuro, né? Acho que no momento que a gente lança uma visão de futuro e começa a construir isso, a gente tem um novo impulso, né? Porque aquilo ali nos motiva, aquilo nos leva para frente, né? Aquilo nos leva para frente. Está nos faltando construir o que a gente está tentando fazer com essa aliança e com essa união entre as instituições, não só essas três, mas outras que vão se agregar agora, ao longo dos próximos meses, é mostrarmos para nós mesmos, não é para ninguém fora daqui. Porque, em primeiro lugar, nós temos que mostrar para nós mesmos que nós temos condições, sim, como forças vivas da nossa sociedade, é construir uma visão de futuro melhor para a nossa cidade, que o nosso foco é a nossa cidade, para a nossa cidade. Nós temos condições de fazer isso junto e estabelecer uma nova página na nossa história. O senhor trabalha muito com jovens, né? E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão da geração Y. Aí o senhor vai dizer assim, lá vem um baby bloomer falar mal da geração Y. Mas, enfim, a gente tem um número X de funcionários na Rádio Web, mais de 50 pessoas, e a gente convive muito com essa geração Y. E aí a gente sempre tem aquela sensação, né, de que é uma geração que se frustra muito rapidamente. Paulo, desculpa te interromper, é que eu não quero... Eu tenho que fazer um intervalo? Faço na volta. Então, na volta, a gente faz a pergunta. Pode ser? Pode ser. Frente a frente, faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o professor Jorge Aldi, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC do Rio Grande do Sul. Também participam os jornalistas Paulo Giovanni Porges, Clarissa Barreto e Laura Glier. Paulo, eu te devolvo a palavra para retomar a pergunta. Bom, eu estava fazendo uma pergunta de Baby Bloomer, né, sobre a geração Y, mas eu não sou do tipo que, assim, no meu tempo tudo era bom, agora não, agora as pessoas não têm compromisso e tal. Mas essa geração Y tem um certo conceito, assim, de que se frustra muito rápido, tem muita pressa, uma certa falta de compromisso. Por outro lado também, as empresas têm uma certa mentalidade que basta colocar uma mesinha de sinuca e está tudo resolvido, né. Ah, não, o ambiente é bom e tal, mas aqui na hora de pagar a geração Y também o salário não é grande coisa. Então, o senhor que convive muito com isso, quer saber qual é a sua visão sobre essa geração Y, não só do ponto de vista da criatividade, que isso a gente sabe que tem uma criatividade exponencial. A questão de comportamento também, como é que o senhor avalia isso e como é que o senhor enxerga essa geração para o futuro? Porque eu estou preocupado já com o futuro, a minha já era, né, o que está acontecendo hoje no país, eu estou com pouquíssimas esperanças, eu já estou preocupado com o que essa geração aí vai nos trazer daqui para frente. E eu queria complementar na linha, professor, para eu responder junto, né, eu também estava pensando quando o senhor falava na questão dos jovens, que hoje já nasceram no século XXI, né, e que são da geração Z, que é a geração posterior, a geração Y, né, e que vêm com outras expectativas, com comportamentos diferentes, inclusive em relação à geração, agudizando, como dizem os autores, né, algumas tendências da geração Y. E nesse ecossistema que o senhor estava falando, eu acho importante, eu sou ainda esperançosa, Paulo, nós somos todos da mesma geração, e empreendedores, mas eu acho que é preciso haver uma coabitação, uma convivência dessas gerações, como acontece no ambiente de trabalho hoje, de baby boomers, geração Y, Z, X, né, como é que o senhor vê isso, como que um ecossistema poderia trabalhar buscando a mentoria, talvez, de pessoas de outras gerações, e inclusive estimulando, porque aí já pegando uma outra questão, né, nós temos a crise agora, e muitas pessoas foram empurradas também para o empreendedorismo, né, perderam seus empregos, e tiveram que desenvolver seus projetos. Como é que o senhor vê essa convivência das gerações, na linha do que o Paulo perguntou, estimulando não só o jovem empreendedor, mas o empreendedor de outras gerações também? Bom, a gente convive muito com essa gurizada, né, esses gurias, essas gurias, que hoje estão nesses ecossistemas, nesses ambientes, hoje em Porto Alegre já tem um conjunto muito legal de co-workings, de incubadoras, né, numa visão um pouquinho mais antiga, dos co-workings hoje em dia, aceleradoras, se pegar a experiência que eu tenho ali no Tecnopul, nós temos um ecossistema ali com 6.500 pessoas trabalhando, 120 empresas, uma juventude, assim, fantástica. E aí, Paulo, eu te digo assim, eu não acho que essa gurizada é muito rápida, nós é que somos lentos. Eu não acho que essa gurizada quer as coisas muito... Não, eu acho que nós é que somos muito burocratizados, a gente complica tudo. Eu acho que o papel que resta, em toda sinceridade, eu acho que o papel que resta para a nossa geração é criar um ambiente, em primeiro lugar, para que esses gurias estejam aqui, para resolver os problemas que nós não conseguimos resolver, porque senão o Brasil não estava desse jeito. Eu acho que o que nos resta, realmente, o desafio que nos resta é criar um ambiente, que eu gosto de chamar de um ecossistema, propício, adequado, em primeiro lugar, para que esses talentos, para que essa gurizada esteja aqui para fazer o que a nossa geração não fez, que é realmente dar um caminho para o nosso país, encontrar perspectivas para o país inteiro, para a nação inteira, para a população inteira de Porto Alegre, para o conjunto da sociedade. e para isso significa que tudo tem que ser mais ágil, tudo tem que ser mais rápido, tudo tem que ser mais leve, tudo tem que ser mais global, tudo tem que ser... É tudo isso que esses gurias e essas gurias fazem e querem. Só que a gente cria, a gente tem estruturas na área pública, empresarial, como tu colocaste, e acadêmicas, que fazem uma força contrária, no sentido de tornar tudo mais complexo, tudo mais difícil, ao ponto de fazer com que muito dessa juventude resolva, como eu digo, realizar seus sonhos no exterior. Vamos usar a metáfora do Mampituba para cima, que resolvam realizar seus sonhos fora do nosso ambiente. Então, esses gurias, essas gurias, eles não são o problema, eles são a solução. A questão é a gente encontrar condições para que eles possam exercer isso. E eu diria que o quanto antes, o quanto antes, melhor. Porque o que a gente vê de energia com esses gurias, o que esses gurias bolam, o que esses gurias fazem, é uma coisa fantástica. O que eles identificam, a loja, a noção que nós tivemos de emprego, a noção de emprego, de carteira assinada, de não sei o que, isso aí está mudando. Estabilidade. Isso aí está mudando. Então, tu pega esse pessoal que atua nesses ambientes tipo o Tecnopul, que tu conversa com muitos daqueles gurias, e eles vão te dizer, não, não, mas eu prefiro uma coisa assim, uma coisa a mais, eu vou montar minha empresa, eu vou fazer, porque daqui a dois anos eu quero ir para o exterior, eu quero ter uma experiência de dois anos, não sei aonde, depois eu vou voltar, eu quero fazer uma empresa, quero ter uma unidade lá em São Paulo, na aceleradora, não sei das quantas, no co-working, não sei o que, eu vou lá para Recife, eu montei minha empresa em, essa semana eu estava conversando com um guri, dois guris, que foram alunos nossos lá da PUC, os guris desenvolveram uma tecnologia utilizando realidade aumentada, que é uma tecnologia toda diferente, fotografias, não sei o que mais, os guris receberam, os guris receberam, via um co-working de Santa Catarina, uma oferta de venda, de parte da empresa, e de transferência para o Canadá. Os guris daqui, estudaram aqui, fizeram curso de graduação, aqui na PUC, trabalharam ali no TecnopUC, e assim por diante, então é um mundo completamente diferente, esses guris estão preparados para esse mundo, eles vivem esse mundo, se a gente não trouxer esse mundo para cá, eles vão continuar indo buscar esse mundo lá fora, onde ele existe. Então, volto para a questão do ecossistema de inovação de classe mundial, nós temos que oferecer condições aqui para que isso aconteça, e isso não é difícil, isso não é nada complexo. O senhor acha que o nosso papel é só deixá-los trabalhar? Ou essa geração não tem nada a aprender com as gerações? Não, eu acho que o nosso trabalho é enorme, porque tu constituir esses ecossistemas é um troço gigantesco. Não é fácil, não. Se fosse fácil, estava feito. Acho que o nosso papel é esse, é preparar a sociedade, preparar as estruturas da nossa sociedade, no governo, nas universidades, nas empresas, para essa juventude. Parar de tentar fazer com que eles sejam diferentes e começar a entender que o mundo mudou, a sociedade está mudando, essa juventude é diferente, e começar a desenvolver, eu costumo dizer, na área de educação, uma nova educação para uma nova sociedade. Porque o que mudou foi a sociedade. Não foi só essa juventude que mudou, a sociedade mudou. E tem alguns segmentos da nossa sociedade que não se deram conta que a sociedade mudou, e mudou para sempre. Ela não vai voltar a ser o que era. Ela não vai voltar àquele mundo da década de 50, de 60, de 70, nem é da década passada. Ela daqui vai para outros caminhos, porque ninguém sabe direito quais são, mas vai para outros caminhos. A gente tem que preparar um ambiente muito mais focado no famoso aprender, aprender. A pessoa desenvolveu autonomias de aprendizagem. Tem uma abordagem que eu gosto muito de um autor, que se chama The Girls, que diz assim que o último diferencial competitivo vai ser a capacidade de aprender. O que é mais importante hoje? Um profissional. Na nossa época, um profissional, o melhor perfil profissional qual era? Era alguém que conhecia alguma coisa que eu precisava para realizar uma função. Hoje em dia, qual é o melhor perfil profissional? É alguém que tem capacidade de aprender. Porque ele saber alguma coisa é muito pouco. Ele tem que saber aprender, porque provavelmente o que ele começar a fazer essa semana na empresa lá, daqui a um mês, um ano, vai ter mudado. O perfil hoje está muito mais na habilidade de desenvolver mecanismos de aprendizagem do que de saber alguma coisa. Tanto é verdade que a nossa geração, muitos ainda, da nossa geração, não dos nossos pais, da nossa geração, dos baby boomers, profissionais que fizeram um curso de graduação em algum momento da sua vida e passaram a vida profissional inteira alicerçados naquele conhecimento. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia, a educação continuada, dos cursos de aperfeiçoamento, de lato-senso, de mestrado, de doutorado, é um processo contínuo de formação, de capacitação, de desenvolvimento de novas habilidades e competências, onde aflora a questão do empreendedorismo enquanto atitude. Porque eu posso ser empreendedor? Eu posso ser empreendedor do jeito convencional, montando uma empresa e gerando emprego e renda. Mas eu posso ser empreendedor dentro de uma empresa. Eu posso empreender muito dentro de uma empresa. Eu posso transformar o mundo dentro de uma empresa. assim como montando a minha empresa. Então, o conceito de empreendedorismo é um conceito que está associado não com montar uma empresa, está associado com uma atitude perante a vida. Uma atitude perante o trabalho. Uma atitude perante o meu próprio desenvolvimento como pessoa. E a questão da inovação, que está nesse mesmo contexto. Inovação e empreendedorismo. Um ecossistema de classe mundial de inovação e de empreendedorismo. Eu queria puxar o assunto para Porto Alegre de novo. Essa entrega que as universidades estão fazendo. Porque, de certa maneira, é uma entrega. A cidade está um pouco acanhada, como a gente estava falando. E agora as universidades estão se unindo para tentar criar esse ecossistema que a gente estava falando aqui. Eu queria entender um pouquinho, porque a gente tem problemas. O problema, eu estava pensando sobre o êxodo, sobre essas saídas que a gente estava falando aqui, saída aqui. O Brasil tem problemas que vão... A pessoa não tem saneamento básico e, ao mesmo tempo, está comprando coisas... Não a mesma pessoa, mas brasileiros, ou porto-alegrense, ao mesmo tempo estão comprando coisas com o Apple Watch. Então, eu queria entender em que gama vocês pretendem entrar, se é mais só focado em projetos extremamente tecnológicos ou se vai ser uma coisa que pode... É um ambiente inovador para qualquer área do conhecimento. Nós estamos iniciando a caminhada, né? Nós acabamos, fruto desse trabalho todo realizado, de assinar uma aliança, né? Um agrimento entre as instituições nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, as primeiras ações ou ações muito claras que ocorrem a partir daí estão relacionadas com a área de formação. Foi a primeira pergunta, muito sintomática, com relação à questão da educação. Sem dúvida nenhuma, nós temos um conjunto de ações que vão se reforçar agora em torno dos ambientes de inovação que nós temos. O Parque Zenit da URGS, as ações da Unicinos na área da incubadora, do Unitec, do Tecnopulc, da iniciativa da prefeitura que envolve o Poa Hub, que já está lançado, que já está em funcionamento na cidade. Certamente nós vamos ter ações nesse sentido, na questão de propiciar melhores condições. Imagina em Porto Alegre. Hoje é muito mais fácil para um empreendedor, um desses guris que nós estávamos falando, que está saindo de um curso da universidade, ou de um ensino médio, ou alguém que queira empreender, é muito mais fácil, rápido, montar uma empresa, uma startup inicial, operar em Santa Catarina, cruzando Mampituba, do que aqui. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Não faz sentido. Nós estamos no mesmo país. Porque se aqui tem um monte de desafios, de problemas e assim por diante, o pessoal nos outros lugares também está no mesmo contexto. Então, isso não é desculpa para não dar para fazer. E a crise é democrática. A gente pode desenvolver mecanismos que acelerem esse processo, que estimule esse processo, que valorize mais este processo. A gente pode desenvolver mecanismos de estar em momentos como este. Por exemplo, de falando a sociedade com abrangência e a penetração de um programa como este, de levar essa palavra. Porque quando a gente fala em inovação, de novo, volta a primeira pergunta. A gente fala de educação, a valorização dos professores, a valorização do ensino, desde o ensino básico, até o ensino médio, até a educação superior. Acho que tudo isso faz parte. Essa mudança, ela é uma mudança muito mais cultural do que propriamente física. É claro que tem uma dimensão física, mas ela é muito mais uma mudança cultural. Algumas coisas que a gente tem que passar a valorizar. Empreendedorismo, inovação, papel da tecnologia, fazer as coisas juntos, fazer as coisas cooperadamente, fazer as coisas de uma forma conectada. Conectada no sentido não só das pessoas, mas conectada com o mundo. Vamos falar mais de Porto Alegre. Nós temos que falar mais de Porto Alegre. Mas Porto Alegre faz parte do mundo. Nós temos que nos enxergar como uma ação local, uma ação local, com os pés na nossa terra, mas enxergando o mundo como o nosso ambiente. Porque no momento que a gente consegue construir um ambiente como esse, as pessoas, esta juventude que nós estamos falando, a geração Y, Z, os guris que nasceram neste milênio, esses guris vão realizar os sonhos globais deles, porque eles são globais, né? Eles vão realizar os sonhos globais aqui, porque nós vamos ser uma capital global. Nós vamos ser um dos pontos de referência global do Brasil, da América Latina, do mundo, né? E isso começa a mudar a história. Mas é um processo, fundamentalmente, ou inicialmente, de mudança de cultura. De mudança de cultura, quando eu vejo assim, eu estava vendo no dia do lançamento, quando o colega nosso, que é o professor Lambi, que é o vice-reitor, o pró-reitor da URGS, que esteve em programas de manhã, ao meio-dia, eu estive dando entrevista na Zero Hora, o Luiz Carlos, lá da URGS, esteve dando entrevista, o Balestrin, eu estou aqui com vocês agora, a gente se dá conta de que começa a movimentar uma, poxa vida, o futuro se faz com pesquisa, o futuro se faz com ciência, o futuro se faz com inovação, o futuro se faz com ecossistemas de inovação. Isso começa a gerar uma espécie de caldo, né? De uma cultura que vai se... Poxa vida, daqui a pouco, um guri só que esteja nos assistindo, uma família que tem alguém, e que esteja vindo, poxa vida, pode ser que eu não precise ir para, não sei aonde fazer tal coisa, talvez daqui a um ano, seis meses, um mês, ou cinco anos, a gente tenha aqui em Porto Alegre um negócio legal, na área de startups, o mais legal do que a gente tem hoje. Pô, a sociedade gaúcha está discutindo isso, isso é muito mais legal, do que a sociedade gaúcha se reunir só para discutir, nem vou dizer o que, mas o que a gente discute normalmente. O senhor falou um dado aqui, até interessante, que 60, 70% desses jovens, nem sabem no que vão trabalhar daqui a um tempo. Eu andei lendo alguns artigos, e até me chamou a atenção também, que vai chegar um momento, um determinado momento, em que nós teremos uma legião de desocupados. Eu não quero ser aqui o profeta do caos, eu já fui digitador, por exemplo, e me lembro assim, que bateu o caos quando começaram a entregar imposto de renda por disquete, eu trabalhava em uma empresa que fazia imposto de renda. Agora vão começar a entregar através de disquete. Olha só, tem gente que está nos ouvindo que nem sabe o que é disquete. Então aquilo já gerou um pânico, que aquele monte de ditador ia ser imposto, que realmente acabaram migrando para outras, até foram demitidos também. Mas, não sendo um profeta do caos, pode acontecer da gente ter daqui a 20, 30 anos, uma legião, eu não vou dizer nem de incapazes, mas também é um pouco disso, mas uma legião de desocupados, onde o Estado vai ter que assistir a essa legião, porque, na verdade, essas pessoas não vão ter acesso ao emprego ou ao empreendedorismo mesmo, porque não tem conhecimento tecnológico para tal. É a legião de inúteis, que os estudos estão chamando, né? E não é no sentido pejorativo, porque sem utilidade, realmente, porque não vai ter... Eu já tenho uma visão, assim, diametralmente oposta, né? Eu acho que o futuro, nesse sentido, realmente eu acho que é o contrário. Eu acho que o que a gente vai ter é muito mais gente criando coisas. O mundo que está em xeque é o mundo que faz coisas, que faz no sentido que... Aquele mundo da revolução industrial, do filme do Charles Chaplin, lá do Tempos Modernos, aquele que aperta... Que executa funções repetitivas. Parangista. Este mundo... Este mundo é que vai ser substituído. Vai ser, não. Já está substituído por toda essa área de robótica, de tecnologia, assim por diante. Esse mundo, ele está acabando. Os países que ficaram focados naquela história do... Produzido no Brasil, produzido na China, produzido ainda, esse pessoal vai ter... Aí, sim, vai ser esse cenário. Agora, o cenário que está à nossa frente, a opção que está à nossa frente, é fazermos parte do mundo que vai criar as coisas. Criado no Brasil, criado em Porto Alegre. O selo Porto Alegre é um selo de coisas, de qualidade, de coisas novas, novas tecnologias, e assim por diante. É gente criativa, é gente... afeta a tecnologia, é gente ligada no mundo, conectada. Para cada uma dessas profissões, ou dessas funções, que vão deixando de existir, vão se abrir um leg de outras possibilidades. Quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de machine learning, quando a gente fala de todas essas tecnologias que estão surgindo, que vão substituir o trabalho, parte do trabalho humano, é aquela parte do trabalho humano repetitiva, aquela parte do trabalho humano. O que vai acontecer no futuro se a gente souber se preparar para isso? O nosso problema é que a gente não se prepara para o futuro, a gente fica discutindo o passado. Nós estamos nos preparando para o passado. Nós não estamos nos preparando para o futuro, porque a gente está discutindo o passado, então a gente não está nos preparando para o futuro. O que vai acontecer, o que pode acontecer é a gente ter, claro, eu sou muito favorável a políticas compensatórias, políticas que façam essa transição de uma força de trabalho que existe hoje, essas questões de renda mínima que se discutem hoje no mundo inteiro, exatamente em função disso. Nós vamos ter que ter um conjunto de políticas de transição de um período para outro. Mas, em algum momento, quando essa transição acabar, nós vamos ter toda uma geração que vai ter que ser preparada para um outro mundo, para uma outra sociedade. E aí o grande desafio brasileiro, primeira pergunta, não dá para ser só 15% da população. Esse percentual tem que ser de 60%, 70%, 80%. Nós temos que fazer uma grande revolução, nós temos que fazer uma grande revolução de educação no Brasil para preparar isso, porque gente que cria, gente que constrói, gente que empreende é gente qualificada, é gente com talentos, é gente com formação. Então, nós temos essas opções pela frente, mas esse mundo que está se descortinando, ele é maravilhoso. Ele oferece oportunidades infinitas e localizadas no mundo inteiro. Hoje, hoje viajar para, eu me lembro que na minha época ir para a Argentina era uma viagem para o exterior hiper complexa. Até passaporte a gente usava para ir para o Uruguai. Hoje em dia, esses gurias... As pessoas viajavam e davam palestra depois. Hoje em dia, o mundo está aqui do lado, para muita gente, para muita gente mesmo. Então, é um mundo de oportunidades fantásticas. Celular, todo mundo tem celular. Celular é uma ferramenta de comunicação, de interação enorme. Então, tem coisas maravilhosas acontecendo. Eu acho que essa... Portugal não é um ladrão de talentos hoje, professor? Mas eu não me preocupo muito com Portugal porque não tem como botar o Brasil inteiro dentro de Portugal. Portugal é uma coisinha desse tamanho, não tem como botar um... Então, é um atrator de talentos, mas tudo bem, aquilo ali não tem como levar o Brasil inteiro para lá, então vai ficar um monte de gente aqui. Então, vamos nos preocupar com os que ficam e fazer com que os que estão indo não queiram ir, porque eles estão indo porque eles estão buscando condições que não tem aqui. Se a gente começa a atuar de uma forma diferente aqui, nós criamos condições para esse pessoal ficar. Professor, o senhor falou da questão das políticas, né? Passa também por um papel do Estado. Nós estamos num ano eleitoral, nós vamos ter eleições daqui a pouco também para o município. Essas questões passam por decisões porque ninguém... É um pouco no que a linha da Clarice falou, né? Ninguém pode inovar se não tiver condições básicas de... Não só de educação, mas de saneamento, de uma série de outras questões de infraestrutura. Empreender se não tiver incentivo, né? Se não tiver o incentivo. A própria questão tributária, né? Que isso é... Emperra demais a vida do empreendedor. Como é que vocês pensam em fazer essa articulação com o Estado, independente de quem estiver lá no poder? Olha, eu te diria assim, eu acho que isso que os reitores das nossas universidades estão fazendo, o que eles expressam no momento que assinam uma aliança como essa, é exatamente dizer que, olha, tem gente aqui pensando no futuro. Tem gente aqui olhando para como vai ser no futuro e que sociedade a gente quer construir no futuro e como nós, universidades, podemos contribuir para isso. O Estado, não estou falando de governo, estou falando de Estado, o Estado, ele é parte fundamental desse processo, ainda mais na nossa cultura, é parte fundamental desse processo. O que nós temos que fazer é ou abrir essas brechas, que não é mais que isso, em que a gente possa ter esse tipo de conversa e esse tipo de discussão e pelo menos equilibrar um pouco o que o Estado brasileiro hoje parece estar muito mais envolvido com questões que a gente sabe bem quais são, que não vejo nada a ser discutido a respeito do futuro do nosso país, do futuro do nosso Estado, do futuro da nossa cidade, nessas discussões nacionais que nós temos hoje e a verdade é que a gente deve estar tendo discussões desse tipo em termos nacionais. A pauta para uma eleição presidencial em pleno século XXI deveria ser uma pauta de qual é o papel do Estado, qual é o papel da educação no futuro do Brasil, qual é o papel da tecnologia e da inovação no desenvolvimento econômico e social brasileiro, qual é o papel dos mecanismos e dos ambientes de inovação para o desenvolvimento de uma nação no século XXI. essa pauta ainda não começou. Eu espero que em algum momento apareça. Alguém tem que compreender essa pauta. Mas é o que a gente deveria estar discutindo, qual é o teu projeto de futuro do Brasil, qual é o teu projeto de desenvolvimento do país, é um projeto da revolução industrial do século XVIII ou é um projeto da sociedade do conhecimento do século XXI, qual é a tua visão com relação à educação e como nós vamos passar a ter mais, muito mais do que os 15% hoje da juventude em idade universitária nas universidades. Eu acredito que essas deveriam ser as pautas. O que eu acho que as universidades estão fazendo é tentando trazer um pouco de luz para isso. Olha, pessoal, tem outras pautas aqui para a nossa cidade. E aí, professor, os ouvintes, aliás, coisa de rádio, os telespectadores devem estar se perguntando, tá, mas e se eu tiver uma ideia, o que eu faço com ela? Então, por exemplo, nessa Aliança pela inovação ou o que o senhor conhece, deve conhecer muito sobre a realidade das universidades. Hoje, se há um projeto que alguém enxergue como viável, tem financiamento para esse projeto desenvolver, tanto do ponto de vista estatal ou das próprias universidades investirem? Eu sei que tem empresas de fora ou até algumas fundações que investem em projetos que enxergam como interessantes ou viáveis, né? Mas hoje, quem está nos assistindo agora e de repente tem uma ideia ou tem um projeto, ele vai ter dinheiro para desenvolver isso e ser precisado de dinheiro? Nós vivemos num momento no Brasil, não preciso dizer, de uma restrição econômica muito grande, mas nessa área, sim, tem diversas fontes e possibilidades. Não é o cenário ideal que a gente gostaria, nem sequer o que era há três anos atrás, mas tem diversas possibilidades hoje existentes. Agora, essa aliança, se um dia tu não precisar fazer essa pergunta, é porque alguma coisa está funcionando do que a gente está querendo fazer? Porque se eu tenho que perguntar onde eu vou se eu tenho uma ideia para concretizar e criar um negócio e gerar valor, emprego, renda, é porque esse elemento ecossistêmico não funciona, ele não existe. Tanto que eu não sei nem o que fazer se eu tenho uma ideia ou para onde eu vou. Hoje eu te responderia assim, hoje tu poderias procurar sem dúvida nenhuma estruturas, ambientes de inovação que nós temos, alguns co-workings espalhados pela cidade, o Tecnopuc, o Parque Tecnológico da PUC, o Zenit, na URGS, as incubadoras, a URGS tem 6, 7 incubadoras, a Unicinos, a Unitec, o Tecnocinos, tu tem diversos pontas de entrada, só que tu tem que saber, tu tem que conhecer alguém, tu tem que ter um mecanismo para chegar lá. O que a gente quer construir é imaginar uma cidade de Porto Alegre onde para essa pergunta, imagina se nós tivéssemos em Porto Alegre um prédio, um espaço público onde o empreendedor que tem uma ideia, seja ele universitário e não universitário de Porto Alegre ou de fora de Porto Alegre e queira empreender em Porto Alegre, ele possa ir lá e buscar essa informação. O que é o fácil do empreendedorismo. Uma coisa assim, ágil, uma coisa veloz, rápida, focada, que distribua isso, que articule as ações da cidade. Aí a gente começa a falar de um ecossistema na cidade de Porto Alegre para isso. O dia que essa pergunta não tiver que ser feita porque não se sabe a resposta, é porque a gente está começando a chegar lá. Isso é um dos desafios que nós temos. Como criar esse conceito em Porto Alegre? Hoje, tu tem que estar dentro de um ambiente desses, que são ambientes bastante próprios, para ter a resposta. Tu tem que estar dentro de um ambiente desses. Tecnopuc, Zenit, Unitec e assim por diante. Nós queremos transformar Porto Alegre inteira num ambiente como esse. E a gente não quer descobrir a roda. Santa Catarina está muito na frente da gente nesse aspecto. Eles já têm muito disso. Eles já têm uma caminhada de pelo menos quatro, cinco anos na nossa frente. Recife, nós estávamos conversando antes aqui, já tem uma caminhada nesse sentido. Está na nossa hora de começar a caminhada. Está na hora da gente enfrentar esse desafio de construir um ecossistema na nossa cidade e criar esse imaginário. Esse imaginário mundial que tem, quando tu fala em inovação, a gente pensa em quê? Ah, pensa no Vale do Silício nos Estados Unidos. Pensa em Israel, no Tecnion. Pensa nas tecnopólias francesas. Pensa na Finlândia. Pensa em Barcelona. Quando a gente fala em inovação e ambientes de inovação no Brasil, a gente pensa no quê? A gente pensa em Recife. A gente pensa em Santa Catarina. Nós temos ativos tão bons ou melhores na área acadêmica, empresarial e de governo que essas outras cidades que eu citei. Algumas, inclusive, de fora. O que nos falta é uma das coisas que caracteriza esse mundo que a gente vive. As coisas têm que ser feitas articuladas, as coisas têm que ser feitas junto. Para quem tem dificuldade de fazer o cais do porto, esses avanços saem com as situações como essa. O que o senhor está falando que é uma situação ideal, é um caminho longo. Desafios, a gente tem muito. Agora, para enfrentar os desafios, a gente tem que estar preparado. Essa aliança é a gente começar a se preparar para enfrentar esses desafios. e, a partir daí, começar a agregar outros atores e começar a desenvolver realmente algo em direção a um pacto, a um pacto de inovação na nossa cidade que nos ajude a construir um cenário melhor para nós. Acho que o desafio primeiro para nós, que a gente mude o nosso modelo mental da nossa própria cidade, que a gente se orgulhe dela, que a gente queira que os nossos filhos, sobrinhos, realizem seus sonhos aqui, depois para os outros verem isso. É uma caminhada. O senhor acha que o pacto pode ser um resultado? Eu acho que o pacto é o ponto de partida. Professor, infelizmente o tempo do programa está esgotado, eu agradeço muito a sua presença aqui, desejo sucesso, sorte para todos nós nesse empreendimento, agradeço também muito aos colegas de bancada e, claro, agradeço sempre muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Obrigada.